E aí Michel, como você pediu, baixei, acabei de baixar o emulador, já extraí o jogo na pasta e vou executá-lo. No vídeo de treinões, como eu já tinha dito, o emulador está em progresso, os jogos não estão 100% funcionais, mas dá para jogar. Pelo que eu vi em alguns vídeos aí, o Mario está pecando em algumas partes do gráfico, mas o jogo está jogável. Os frames estão razoáveis, não está tão lag que é impossível de jogar. Vamos conferir aí o game. Eu vi o vídeo do jogo original e vi o vídeo do ele rodando em emulador. Vamos fazer uma comparação. Como eu havia visto, falta o fundo comparado com o original. Dá alguns lags. Mas está jogado. Vamos iniciar o jogo. Pequeno lag no áudio. Sem o fundo. Está dando 52 frames por segundo, ou seja, está bem jogado. 48, 47, até uns 40 frames aí, ele deve estabilizar. Nossa parte mais... Mais lag aí, ele deve dar uns 30. 30 frames por segundo. 30 frames por segundo. Ela caiu muito mais do que isso mesmo. A questão também não quer dizer que é o computador. Porque, igual eu havia dito em vídeos anteriores, é o código de programação ainda que não está 100% desse emulador. A minha configuração é um I, sim. O outro giga de RAM. O processador é de terceira geração. Então, não quer dizer que a minha máquina... é lerda. É lerda. Vemos em até máquinas periores, com processador de um I7. Não está o jogo 100% não. A questão aí mesmo... é o emulador. Então, quando eu ver ele rodando 100% do processador I7, o modo é lerda, quer dizer sim, que é a configuração do PC. E não do emulador. Aí, Mario 3D World. Primeiro mundo. Eu vou comer na tela. Eu vou comer na tela. Eu vou comer na tela. Meio que tem as sombras aí. E os efeitos das nuvens. Os efeitos de sombras estão meio distorcidos. Está jogado. O inulador está com um progresso muito bom. Vou mostrar ai a primeira fase Um gatinho O mar e o gato Opa Em sentido de roupa ai galera Vamos ver que esta bem jogável Estou jogando controle xbox 360 O anulador permite a configuração Pode ser jogar um teclado também O espelhinho 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 Essa eu não sabia não. Eu vou subir para a parede para pegar. Eu vou subir para a parede para pegar. E aí o gol mais. Primeira fase. Estou dando 7. E os detalhes gráficos. E isso ainda pode servir para a parede. Não sei o segundo mundo. Nossa, quase que eu não ia de beber. Não sei o segundo mundo. É isso mesmo. hum, vou tradicionar o mar aí muito massa não não tá vendo aí dá para ficar bem jogável tranquilo dá para aproveitar bem o jogo, achei que não ia estar assim não os buchinhos me atuam mesmo rapaz Ainda é nada Oh! Vou puxar a gente, não vou deixar isso aí Chegou o fim da fase. O jogo já está em mãos. Positivo? Até mais.